Música 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 Tudo bem com vocês? Com eu que está tudo bem? Graças a Deus Música E ai meus amigos como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo Completão de passo a passo Aplicando essa lace maravilhosa aqui Da Achein gente, eu estou me achando muito linda Achei ela perfeita Vocês acharam? Achei bonito viu A lindo! Eu apaixonava por essa lace aqui Ela é muito bonita Muito diferente gente, tipo, porque eu nunca tinha visto Um ruivo com mechas castanhas Eu estou me achando Eu achei uma lace muito boa Só que os detalhes, como sempre eu vou falar No final e durante o vídeo Então assistam o vídeo todinho Para vocês poderem saber todos os detalhes Então gente, antes para o vídeo Achei seu like aqui embaixo Se inscreva no canal Ativa o sininho do Zelo Para não perder os nossos vídeos que eu postar E não esqueça também de me seguir no Instagram Que é arroba iselo38 É muito, muito importante É lá onde arroba todos os bastidores aqui do canal Tudo que eu vou fazer aqui Eu aviso lá E fora que também lá tem as prévias De quando eu vou fazer os vídeos de lace Eu sempre posto um vídeo mais curto Lá no Rio Então corre para assistir Corre para me seguir E é isso Vamos lá para o vídeo Como vocês podem ver gente A highline da lace é muito bonita É uma das coisas que eu mais gostei Nessa lace Essa raizinha assim Bem mais fácil de customizar Eu amei E esse cabelo também é muito bonito Ele não tem muito brilho Que deixa a cor mais real Mais bonita assim Esse efeito de ruivo né Com castanho Eu achei muito bonito gente E vamos começar a aplicação Eu sempre puxo meus cabelinhos para trás Porque é importante Para o cabelo não ir na cola Na hora de você passar cola E também ajuda na hora de aderir né Porque as vezes você não consegue colar a lace Pelo fato de estar algum cabelo ali Atrapalhando né E também é ruim na hora que você vai tirar E arranca os cabelos né gente Isso é péssimo Mas enfim Depois eu vim tirar na elasticidade com tônico Eu gosto mais de usar o álcool Mas eu não tenho comprado o álcool Então foi com tônico mesmo E eu tô fazendo gente hoje Essa técnica aí da bald cap Que eu achei bem 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 legal sabe Porque deixa a toca muito esticadinha gente E fica muito mais natural Muito mais fininho E eu vim com spray Esse não é o charme Eu tô usando spray que um seguidor me indicou Preciso muito que você comente aqui Para eu saber o seu nome Porque eu te procurei em tudo quanto é vídeo Eu não te achei Eu sei que você me indicou Que em um dos vídeos da aplicação Mas eu não te achei Eu preciso que você comente Para eu te dar os créditos Porque realmente gente Esse spray é muito bom Tá? Se vocês não conseguiram ver direitinho Pausa o vídeo Tira print Que tem em qualquer loja de cabelo Eu não memorizei o nome Por isso que eu não falei Mas tá aí para vocês na tela Tá bom? Por dentro da lace assim Ela tem dois pintinhos Na verdade tem três Fica um ali em cima E não tem embaixo dessa vez Mas eu creio que tipo De cima também ajuda bastante A segurar Para quem não for colar a lace, né? E gente É uma pergunta que vocês têm Frequentemente aqui No YouTube que eu vejo É se dá para reutilizar a touca Né? A bald cap Dessa forma da bald cap Não dá para reutilizar a touca Porque quando você Passa cola e corta tudo mais Depois que você tira ela Já tá toda largada Então não dá para usar de novo Tem que, né? Sempre estar usando outra Mas se você não for fazer a bald cap Não precisa de você Estar cortando E não precisa de você Estar colando a touca É só colocar a touca Para segurar o cabelo E colar a lace normalmente, tá bom? Aí você pode reutilizar a sua touquinha É... E gente Nessa parte é muito importante Também Outra dúvida de vocês Me perguntam aqui E também lá no Instagram Isso eu não tô conseguindo Instalar a lace E tal Acho que tá muito grande O que que eu faço? Então... Geralmente quando você não consegue Porque você não cortou Né? Ali na orelha certinho Então, gente Assim que chegar a lace Na casa de vocês Mede primeiro Merça ou mede? Mas enfim Mede primeiro Aí se você não tiver prática De cortar, né? Quando tá na sua cabeça Você marca o lugar ali Faz só um cortinho Né? Direitinho E tira ela da sua cabeça E corta certinho Pra você não poder errar, tá bom? Agora se você tiver mais prática De cortar a tela da lace na cabeça Você corta na cabeça mesmo, tá? Eu cortei, gente Em quatro partes a tela Porque eu acho muito mais prático Na hora que a gente vai colocar Que a gente vai colar a tela na cola, entendeu? Então dá pra ficar mais... Fica mais certinho Do que se você Vim com toda a lace Né? Com toda a tela da lace Pra frente e colar Porque Às vezes É calha de você colar Mais uma parte Do que a outra Então nessa parte Você corta E aí você vem encaixando Uma por uma Tipo uma parte Depois a outra parte E aí fica mais fácil De você colar mais certinho, entendeu? E eu estou usando, né? A Bold Hold Que eu amo a Bold Hold, gente É a única que me ajuda nesse calor Insuportável Que não derrete tanto E ela aguenta, né? A oleosidade da pele Ela é feita Para peles oleosas Então Essa cola é ótima Para quem quer uma cola aí Que é resistente Que quer passar mais de dois dias Com a lace colada Essa cola Ela é excelente E como vocês podem ver O que eu falei, gente É muito mais fácil Você vir aplicando Parte por parte A cola Eu uso no jato frio O spray Que é fixador de cabelo Eu uso no jato quente Que eu acho que fica melhor E fica mais Parece que cola mais, entendeu? Eu uso no jato Eu uso no jato E aí eu venho cortando, gente Parte por parte Né? Com a navelinha Isso também é bom Você cortar em quatro partes É bom também Por esse caso aí Que você vai cortando certinho Sem risco de cortar demais Ou tipo Cortar outra parte meio torto Então você vai cortando certinho ali Agora eu vou separando as mexinhas Para fazer o baby hair Já E aí, gente Como eu sempre falo Eu não tiro o baby hair De forma reta Eu não separo ele com o pente De forma reta Eu sempre separo o baby hair De forma Meio que fazendo um U, sabe? Porque quando você faz um U Você deixa um pouco da raiz de trás aparecendo Eu não sei se vocês estão me entendendo bem Mas tipo Deixa bem natural assim Do que deixar reto, entendeu? E aí Já vou tirando logo A intensidade Do baby hair Com a pinça Essa pinça aí É da Kiss New York Gente Vou deixar o nome dela Embaixo para vocês Vocês podem comprar em qualquer Loja de beleza De cabelo Eu comprei ela numa loja Que vendia cosméticos Para cabelo Maquiagem Então assim É muito fácil de achar ela Se você não achar ela Pessoalmente Tem na internet Tá bom? Vou deixar o nome para vocês aí E ela é muito baratinha Tipo 10 reais E ela está durando até hoje E eu acho que ela é uma das melhores Para você poder tirar o volume do cabelo É... É a que as gringas mais usam Que eu vejo em vídeo Assim... É essa pinça da Kiss Agora eu vou cortar o baby hair Para eu finalmente fazer Dessa vez eu cortei bem curtinho Porque eu queria um baby hair mais delicadinho Assim... Geralmente eu faço um baby hair bem grande E dessa vez eu queria que ele ficasse um pouco mais curtinho Sabe? Tipo, só um detalhezinho mesmo Ai... Dessa vez eu quis mudar, gente Toda vez eu faço igual, né? Mas enfim Você pode fazer o baby hair da forma que você quiser E outra dúvida também Tem pessoas que falam Isa, eu preciso fazer o baby hair? Isa, eu não gosto muito de baby hair Eu preciso fazer? Não, gente Não precisa fazer Assim... A gente faz às vezes por causa Né? Do aspecto da lace Às vezes é muito reto Então a gente faz Para poder deixar um pouco mais natural Mas assim Se você gosta da lace sem, né? O baby hair Tranquilo, gente Então é obrigação não, tá? E nem tipo... É... Nem é um acabamento em si Sabe? Eu acho que é mais um enfeite Mais tipo... É... Como é que eu posso dizer? É mais o estilo, entendeu? De usar a lace em si Não é tipo um acabamento Porque acabamento você pode fazer sem o baby hair Entendeu? Então tipo... Você pode ou não fazer Tipo... Você pode ficar à vontade nessa parte, gente Faça do jeitinho que vocês querem, tá? Isso que importa Se você se sentir linda Isso que importa É a mesma coisa ez E se você separar, gente, eu tô com pente quente toda hora, porque o volume do cabelo da frente é bem, bem, bem cheio e eu queria que ficasse bem pra trás. Então eu passo o gel cera, passo o pente quente até também pra ajudar a ficar estupetinho aí de gringa, né? E gente, o resultado ficou assim. Ai, eu achei que eu fiquei tão bonita. Ficou lindo, né? O que vocês acharam da aplicação? Mas, minha vez, eu amei essa aplicação. E vou dar os detalhes pra vocês aqui do que eu achei sobre a Lace e os detalhes da descrição do anúncio. Infelizmente, essa Lace, ela não está em estoque, mas como a gente sabe, né, gente, achei em trabalho assim. Vou deixar aqui na descrição pra vocês o link, porque sempre volta pra estoque, gente. Se não voltar no mesmo link, sempre tem outro anúncio, a mesma Lace, então fiquem de olho. Eu vou deixar aqui na descrição, vocês vão checando. Eu abri o anúncio dela aqui no celular. Ela parece uma Lace, gente, um pouco mais diferente, né? Pessoalmente, eu achei ela bem mais diferente daqui, achei ela bem mais bonita até. Achei que aqui no anúncio parece que ela brilha bastante e, pessoalmente, ela não brilha tanto assim, tá, gente? Então, assim, realmente o anúncio, às vezes, pode mostrar uma coisa, às vezes, pode ser melhor, às vezes, pode ser pior. Tudo é questão de testar, né? Por isso que eu venho aqui testar pra vocês e aí vocês veem no vídeo e falam se vai comprar ou não. A descrição tá dizendo que o tamanho da tela dela é 13 por 4, então dá pra você repartir tanto pra um lado, pro outro, pra fazer penteados. Dá pra você customizar bem, né? Ela tem a fibra sintética, não tá dizendo a temperatura que ela aguenta, mas eu, como passei o pente quente, eu pude ver que ela aguenta, sim, a temperatura do pente quente. Pode fazer um teste antes, numa mexinha, se você quiser, né, ver se ela vai aguentar, enfim. Agora, gente, as medições do produto. Eu acho que eu posso ter me equivocado nos outros anúncios, quando eu falava que eu não tava achando o tamanho da lace, porque fica num negócio muito pequenininho aqui, gente, ó. Ele não fica na descrição, ele fica bem abaixo do comprimento da peruca aqui. Eu não sei se todos os anúncios vão ter isso, mas aqui tá dizendo que o comprimento dela é de 76.2cm. Ela é bem grande, bem bonita, gente. O peso líquido dela é de 334g, então, assim, é bem cheinha. Ela deve ter uns 180 de densidade, né, por aí. Ela tem um volume bom. O que eu achei dessa lace, gente? Essa lace, ela é muito bonita. Ela não brilha tanto, como está aqui no anúncio, parece que ela brilha um pouco mais. Eu achei que o volume dela é bom, só achei a construção dos cabelos, né, achei um pouco meio demais aqui na frente, que fica muito cabelo aqui. E aqui atrás fica bem menos, então, eu acho que esse cabelo que tá todo aqui, ele poderia ficar um pouco mais atrás. E eu sei que dá pra pentear o cabelo pra trás, mas sempre ele acaba voltando pra frente, como se fosse uma franja, tá vendo? Fica bem cheio aqui. E atrás fica assim, normal, poderia esse cabelo todo ficar aqui atrás, mas ele fica aqui na frente. Então, a construção eu não achei muito boa. A telha da lace, ela é bem fininha, bem gostosinha de customizar, então, achei bem fácil. Ela veio, tipo, meio que com um pré-plucked, né, então você vai conseguir trabalhar bastante. Se você pegar a plicinha e tirar mais cabelo, você vai conseguir deixar ela bem mais natural. Ela não é uma lace reta, então dá pra você trabalhar bem nela, que dá pra mesclar bem com um tom de pele mais retinta e mais clara, entendeu? Dá pra você colocar o sprayzinho de cor, dá pra você passar a base, que ela aceita bem, porque ela é bem fininha. Então, já falei do brilho, já falei do caimento dela, já falei da densidade, né, a densidade é o volume de cabelo que ela tem. Já falei do tamanho e é isso, gente, as considerações que eu tenho. Eu achei uma lace muito boa, uma lace diferente, que dá pra você usar, né, durante o dia e ela não brilha tanto, não vai repetir o sol na cara das pessoas. Então, ela não é aquele sintéticozão, mas também não é um cabelo que vai lembrar cabelo humano, tá? Mas, assim, é um cabelo que dá pra você sair de boa, usar de boa. Ela embola normalmente, como todas as sintéticas, é claro que tem sintéticas que embolam muito mais, mas ela embola, assim, razoavelmente, né? Eu acho que, eu tenho uma teoria na minha cabeça, que eu acho que quando a lace era cheia e lisa, ela tende a embolar mais do que ela cheia e ondulada, é porque o ondulado meio que disfarça, né, a embolação, porque tá os cabelinhos todos juntinhos, assim, ó. Você vê, ela tá embolada, mas tá disfarçando aqui, ó. Não tá tanto como se fosse liso. Liso, parece que os fios ficam até dobrados, assim, né? Eu achei uma lace muito boa, eu gostei bastante de ter recebido ela. Eu compraria, sim, eu sempre digo isso no final, né, porque eu recebo as lace da Shein. Então, eu tenho que dar minha opinião, como se eu fosse comprar. Eu compraria, sim, não me arrependeria de ter comprado, né, porque eu gostei bastante dela. Eu achei um look bem diferente e um cabelo, uma cor bem diferente. Então, assim, 10. 10 de 10. E o mais importante, né, gente, é usar o meu cupom, que é ISALOOK15, 15% off em todo o site. Não só pra lace, mas tudo que tem na Shein, você pode usar o meu cupom, que vai dar um desconto muito bom. Ainda mais se você junta pontos, entendeu? Vai dar um desconto maravilhoso. Gente, eu não me canto de dizer que uma vez eu comprei uma lace e eu paguei 160 reais usando o meu cupom. Ela era 190, uns 200, eu já tava em promoção. Eu fui lá e coloquei meu cupom e ela foi pra 160. Então, assim, se você quer comprar uma lace, que tá ali, né, tipo, ah, por conta do frete, que não vai dar naquele valor que você tem, bota o meu cupom lá, que ele vai te ajudar. E é isso, gente. Eu amei o que vocês acharam desse look. Eu amei demais essa lace. Achei ela super linda, super diferente. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero muito que vocês usem meu cupom. E sempre verifiquem aqui o link na descrição pra vocês poderem ver se voltou pra estoque, tá bom? Se voltar também, eu aviso lá no Instagram. Então é muito importante que você vá lá me seguir no Instagram, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigada até o final. Até o próximo vídeo, então. Tchau! 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 Tchau!